Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cintia Sena, se vocês ainda não me conhecem, seja talvez o primeiro vídeo que você encontrou e veio, tem aí algumas centenas, dezenas deles que você pode ouvir, assistir e praticar para de alguma forma modificar a sua situação financeira atual. E com isso, alavancar e quem sabe, chegar na prosperidade. Este é o meu desejo de coração. Hoje quero falar com vocês sobre organização financeira, isto mesmo. Parece até, vamos dizer assim, simples e que não causaria nenhum transtorno, mas infelizmente algumas pessoas acabam até se endividando, pagando juros pela desorganização financeira. Não é nem que ela não tenha o recurso financeiro ou que ela não queira pagar uma determinada conta, uma determinada dívida. Ela simplesmente não tem uma organização do que ela tem de conta, quando que vence, qual que é a forma que ela tem que pagar ou se ela consegue pagar daquela forma. Ou muitas vezes ela viaja demais, ou muitas vezes ela viaja demais, não tem tempo ou alguém que possa também auxiliar nesse processo, não fica muito em casa. Tem diversas situações. O que que acontece geralmente? Um dos casos que eu acompanho, ou que eu já me falaram, ou que eu vi em alguma determinada prática, é de ter, por exemplo, boletos, não conseguir pagar, ou por não querer digitar aqueles códigos, ou preferir, sei lá, acumular para pagar depois, ou ainda esquecer o vencimento e quando lembrar, ir ter que ir atrás de uma conta com atualizados juros, ou se consegue ou não, ou ter que ir em um determinado banco, como que eu faço? Então, acaba se enrolando nessa organização e com isso acaba trazendo transtornos financeiros. O que que seria um ideal, ou uma forma até de conseguir fazer essa organização, para que não incorra em não pagamento de contas e, consequentemente, em não juros, em nome, às vezes com débitos, sem necessidade? Primeira coisa, você precisa ter alguma coisa para te acompanhar. Seja pelo celular, através da agenda, você pega e para um dia na semana, ou um dia no mês, e organiza tudo o que você tem de conta, tudo o que você tem que pagar, quais são as datas de vencimento. Uma das opções é, se for mais fácil, tente colocar que as datas de vencimento sejam muito bem próximas uma da outra, e de preferência, próximo ao quando você recebe algum rendimento, seja fixo ou seja variável, qual que é o período, geralmente, que você recebe os seus valores. Uma outra questão também, você precisa conhecer exatamente quais são as suas contas. Muitas das vezes você acaba comprando, não sabe qual que é o meio que vai ser utilizado para aquele pagamento, até porque você não fez pagamento à vista, se é boleto, se é cartão, o que que vai ser, e com isso você acaba esquecendo. Uma outra questão também, é aproveitar os benefícios online que tem hoje, que é fazer pagamento pela internet, colocar boletos, ou qualquer conta, você pode fazer o agendamento. O que é isso? Você vai lá, tem um vencimento, sei lá, podia 30, podia 10, e você já tem essa conta, chegou, já vai lá, deixa agendado, não precisa pagar antecipado, você deixa para o exato vencimento. No dia do vencimento, vai e cai o pagamento. Uma outra questão, ou opção também, é usar aqueles débito automático. Eu não uso, mas para quem precisa dessa organização, pode facilitar, porque você já tem certo que vai pagar. Eu acabo não utilizando, porque eu gosto de analisar a conta que eu recebo, até porque se tiver alguma inconsistência, eu ter como fazer algum tipo de reclamação, para que eu pague o valor exato daquilo que eu contratei. Então, é de suma importância você ter uma organização financeira, evitar pagar juros, ou até esquecer de pagar alguma conta, em função disso. Então, analise como que você se comporta, onde que você gasta, atualize aí essas questões de vencimento, ou formas de pagamento. Não antecipe também contas em relação a não querer pagar lá na frente, não se organizar. E tenha um controle, que a gente fala, o orçamento, tenha uma visão não só de hoje, não só desse mês, mas o que eu já tenho de compromisso para os demais meses, e aí eu já me programo com antecedência. Tudo bem? Espero que tenham gostado, que se organizem. Se por acaso não seja com vocês essa situação, mas que você vê alguém, algum amigo, algum familiar, oriente, passe a informação adiante, curta, comente, compartilhe, e vamos ajudar muito mais pessoas a ser mais equilibrada financeiramente. Te aguardo num próximo vídeo. Tchau, tchau!